E aí pessoal, vai enganar, viu? E aí, pessoal, olha aí, ó, tá a hora, hein, olha aí, ó, tá a hora, tá vendo, ó, vai levar pra, aí, ó, vou tirar daqui essa bola, olha, é isso aí, tá, acho que eles vão olhar lá pra cima, como falei pra vocês, né, olhar lá lá pra cima, olha aí, ó, é isso aí, pessoal, posta braço, aí tu vai subindo mais xarré, olha aí, ó, não, 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 não